Eca! As pessoas nesta casa precisam lavar as mãos! O que aconteceu? Limpe o corredor 12 e 13 e 14! Oh, graças a Deus! É apenas chocolate! Então pelo menos essa bagunça tem um cheiro bom! Oh, delícia! Vermes de goma! Oh, é a minha parte favorita! A marrom de Coca-Cola! Por falar em refrigerante... Hum, eu adoro refrigerante verde! E veja como tudo isso se dissolve rapidamente! Uau, isso é uma mola fechada? Uh! Não vai vazar? Não importa! Agora é apenas uma goma grande! Ainda bem que é tão grande! Deve haver o suficiente para as duas se divertirem! Ah, acho que não! Bem, podemos fazer outra! E desta vez com refrigerante laranja! Que é tanto a cor quanto o sabor! Apenas continue mexendo e... Espere! É, as melhores coisas da vida vêm em um palito, afinal! Ah, agora ela quer compartilhar! Elas não deveriam estar usando orelhas de gato? Eu gosto de pirulitos tanto qualquer um de vocês, mas você já viu onde este está, certo? Ah, agora está coberto de doces ainda mais deliciosos! Você não acha que mais coisas deveriam vir com doces? Ah, alguém quer um pouco! Hum, parece um biscoito e pudim de chocolate! Vamos torcer para que as aparências não enganem! Bem, passou no teste de sabor! Qual é o próximo? Ah, olhe! Agora ela está comendo o assento da privada! E agora o resto do vaso sanitário! Provavelmente deveria ter comido todo aquele chocolate antes! Que isso lhe sirva de lição! Cuidado ao comer vasos sanitários! Ah, parabéns! Não é todo dia que alguém coloca doces embaixo da blusa! O que você achou que eu quis dizer? Essas coisas são muito úteis quando se quer uma boa forma! E também tem doces! Ou se eles sempre quiseram ir a uma boate levando consigo pilhas de doces! Permitido! Talvez elas tenham comido antes da balada! Ah, ramen! A melhor coisa que aconteceu para a sopa desde que o frango conheceu o macarrão! E não foi preciso nem adicionar água! Alguém com certeza gosta de ramen! Essa garota deve gostar muito daqueles vídeos de mukbang! Ok, agora ela está se exibindo com essas baquetas! Rápido! Pegue o pote enquanto ela está abaixada! Hum, pizza! Adicione a sua cobertura favorita! Mas o tiro pode sair pela culatra! Felizmente, o sorvete alivia todas as dores da vida! E também pode vir com todos os tipos de cobertura! Boa ideia! Vamos combinar as duas coisas! Pizza, mas com doces! Coberturas doces! Quem precisa de queijo quando pode usar raspas de chocolate? Para não falar de calda de morango! Sim, porque comer balas quando você pode adicioná-las a uma pizza doce para comer depois! Lembre-se, pessoal! Se você comer tanto doce, seria bom escovar os dentes depois! É sempre melhor comer frutas! Apenas certifique-se de que é fruta de verdade! O tipo aromatizado é apenas problema! Assim como esses marcadores, que você também não deve comer! Pelo menos podem ter um prêmio dentro! Mais um motivo para não comer! E há algo especial dentro desta melancia também! Veja! Não são apenas as caixas que contêm surpresas! Vamos torcer para que a surpresa seja algo de comer! Bem, é um balão! Alguma coisa para comer aqui? Nem perto! Devemos abrir essa coisa ou apenas pedir uma pizza? Uau, é muita comida! Eu quase diria que é demais! Se tal coisa fosse possível! Outra coisa que fica ótima com coberturas é bolo! Parece que você tem aqui todos os grandes grupos de alimentos! Carne, legumes, salgadinhos, doces... E quando acabar o espaço aqui, coloque na lateral também! Retire o palito de pirulito antes de comer! E com essas balas você pode quebrar um dente! Ah, o toque final! Chantilly! E o que quer que seja essa coisa vermelha! Não se esqueça da cereja! Acho que não vamos cortar o bolo! Afinal, por que sujar facas perfeitamente limpas? Hum, olha essa gelatina! É um líquido? Ou um sólido? Uma maravilha da ciência? É uma delícia? E esse gingado? Quase bonito demais para comer! Isso não te lembra aquele brinquedo de picolé? Ei, como aquele telefone entrou ali? Está demorando um pouco, mas pelo lado positivo, pelo menos podemos experimentar todos esses utensílios! Pronto, está demorando demais! Mete a mão e pega esse celular! E é falso! No entanto, a gelatina deve ser boa! Faz muita bagunça, mas provavelmente é comestível! Talvez tenhamos mais sorte com a outra gelatina! Olhe! Uma barra de chocolate! Por favor, não me diga que a barra de chocolate também é falsa! Dinheiro? Eu queria doces! Espere! Podemos usá-lo para comprar doces! Muitos doces! O que quer que estejamos fazendo, as coisas estão começando a parecer bênçãos... Pelo menos ela parecia feliz com seu círculo! Parece que vamos fazer panquecas! Vamos! Apenas finja que está escrevendo a letra O, ou um zero muito torto! Devia ter ouvido o Bob Esponja! Desenhe uma cabeça primeiro e apague os detalhes! Ela parece estar indo melhor! Claro, com esse cabelo, ela tem que ser artística! Bem, temos uma promessa no esboço! Mas se eu fosse o professor de arte, eu daria um B! É, B menos! Claro, o verdadeiro teste deve estar no sabor! Pena que ela está comendo uvas azedas! Bônus! Esta deve ser uma daquelas galinhas que o coelhinho da Páscoa contrata como freelancer! É divertido quando os ovos de Páscoa vêm com um prêmio! Mas falando sério, traga o chocolate! Vamos ligá-lo à máquina! Deve ser divertido e seguro, o que não é nada fácil para os ovos! Até agora, tudo isso parece um procedimento muito delicado! Talvez um pouco delicado demais! Alguém mais quer abrir o saco e comer o chocolate como está? Ah, precisa passar um tempo na geladeira! Vamos torcer para que o pato tenha trazido um cobertor! Ah, sobrou um pouco! Em vez de lamber a colher, posso lamber esse molde! Legal! Temos uma cesta de ovos de chocolate! Vamos ver o que tem nesse! Só um? Ah! É, pelo menos serve! Isso certamente foi hamilhoso! Sim, eu inventei essa palavra! Até a próxima!